Meu amor, hoje é um dia muito especial Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino Meu amor, naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Todos saberão Eu te amo Não ter limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lado Não ter limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lado A bênção do Senhor está no nosso lado Que está no nosso lado Amém Amém Amém